Eu vi a primeira vez e fiquei, tá tudo ok, tá tudo certo. Vi a segunda vez, não tô entendendo o que que tem de errado, não entendi, tem tanta visualização. Mas depois que eu saquei, é um vídeo que eu percebi que era 99% das mulheres que vão entender de primeira. Nós, homens, pelo menos a maioria de nós, não vai entender de primeira. Já tá escovando os dentes ali, fazendo a limpeza excelente, o orgulho do dentista, escovando ali de trás do fio ortodôntico e a gente usa a escova interdental, que é usar ali entre os breques pra limpar, onde fica engatada a comida. Mas só depois de um tempo que eu percebi que essa escova tava um pouquinho diferente. A escova interdental ortodôntica, ela costuma ser bem fina, e eu vi que essa tava um pouco grande. Depois eu pensei, será que eu já vi algumas mulheres usando aquele negócio de olho, de cílios, que eu fui procurar no Google, e sim, é um pincel, escova, não sei, de sobrancelha. Então ela tá usando pra limpar os breques. Funciona, ela vai usar ali com uma pasta de dente e escovar, mas não precisa, é muito grosso e pode não entrar ali. Por isso eu recomendo a escova interdental ortodôntica mesmo, que é de 2, 4, 5 milímetros ali, e que cabe direitinho ali entre os breques, e você pode fazer uma limpeza muito melhor.